Mais uma colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrada no perímetro urbano de Francisco Beltrão. Desta vez, o choque envolveu uma bis e um sandeiro na rua Getúlio Vargas, no bairro São Miguel, por volta das 18 horas. Com o impacto, a motociclista sofreu alguns ferimentos e foi atendida por socorristas do SAMU, que a encaminharam ao hospital. A CIDADE NO BRASIL